Olá, tudo bem? Você acredita em zumbis? Será mesmo que uma pessoa que morreu pode retornar ao mundo dos vivos usando o seu próprio corpo? Dizem que no passado, lá no Haiti, isso aconteceu. O nosso personagem central dessa história macabra é Clérvius Narcisse. O haitiano que morreu chegou a ser enterrado, mas voltou para o mundo dos vivos. Como? Acompanhe nossa história. No folclore haitiano, há uma entidade chamada Bokor, ou Kaplata, quando no feminino, que no Vodú são feiticeiros de aluguel, que podem ou não ser sacerdotes, e que servem ao loás, ou espíritos, e praticam tanto a magia benéfica quanto a maléfica. Dentre esses malefícios, podem ser citadas a criação de zumbis, e também a criação dos talismãs, chamados ouangas, que são os espíritos da casa. Os Bokors são personagens frequentes em muitos contos do Haiti, e são frequentemente associados à criação de zumbis, por meio do uso de uma poção mortal, geralmente contendo veneno extraído do baiacu. Essa poção faz com que aquele que o bebeu pareça estar morto, e por meios ritualísticos, ele é normalmente enterrado. Mais tarde, o sacerdote voltará ao cadáver ocasional, e o forçará a fazer sua vontade, como qualquer trabalho manual. O cadáver é então drogado com substâncias alucinógenas, principalmente datura, uma planta da família das solanáceas, que os coloca em um estado mais... é como eu diria, mais ou menos de sonho. Seu estado, praticamente de letargia, é comparado a ter a mente controlada. A pessoa está totalmente viva, mas em um estado em que não pode controlar o que diz ou faz. Nesse momento, quando a pessoa foi reanimada a partir do túmulo, ou pelo menos está se movendo para o trabalho do Bokor, eles podem ser denominados zumbis. No entanto, algumas lendas zumbis dispensam essa explicação mais racional, e tem o Bokor levantando zumbis de cortos mortos, cujas almas partiram. Você já ouviu falar sobre a droga que transforma as pessoas em zumbis? Inclusive, temos um vídeo aqui no canal que aborda exatamente esse tipo de planta, que no Brasil muita gente conhece como beladona. Ao tomar o chá feito da folha e das flores especialmente, a pessoa fica em um estado completamente torpe, de forma que não conseguiria se defender de qualquer coisa, muito menos dos comandos de alguém com intenções contrárias à vontade do outro. Voltemos então ao curioso caso de Narcisse. Clérvius Narcisse nasceu no Haiti em 1922, filho de uma família humilde ligada ao judaísmo, como a maioria dos haitianos. Em 1962, aos 40 anos, ele precisou ser internado no hospital Schweitzer, com fortes sintomas como febre intensa, fadiga e tosse com sangue. Ele foi atendido por uma equipe médica americana, mas algumas horas depois, ele foi declarado morto por dois médicos. Segundo relatos da família na época, seu corpo foi mantido em câmara frigorífica por um dia e, posteriormente, enterrado. Quase 20 anos se passaram quando a senhora Angelina Narcisse foi chamada aos gritos à sua porta, onde começava a aglomerar algumas pessoas vizinhas dela. No centro das atenções, um senhor, que dizia ser irmão dela e queria muito revê-la. Angelina estava morando com sua família em Lester, quando teve essa, como dizer, macabra surpresa. Ao chegar na porta, não conteve o susto. Aquele senhor à sua frente, a não ser pelo fato de ser mais novo que ele, tinha de ser... era seu irmão. Talvez um sósia, mas quando ele começou a falar, a contar sua história, ela não conseguiu ignorá-lo. Ele falou do apelido de infância, contou detalhes que só pessoas da família saberiam, então ela não teve dúvidas. Era Clérvios Narcisse, seu irmão falecido em 1962. De acordo com Clérvios, ele foi paralisado por um sacerdote vodu para fazê-lo parecer morto. Ele disse ter ficado consciente, mas completamente imóvel, durante seu enterro. Mais tarde, segundo ele próprio, o sacerdote Bocor retornou ao túmulo, exumou seu corpo, o drogou, fez dele um escravo e o forçou a trabalhar numa plantação de cana-de-açúcar. Ele alegou que era constantemente obrigado a consumir uma pasta de gosto amargo, que o tornava incapaz de pensar ou agir por si mesmo e ainda causava perda de memória. Diante disso, ele e alguns outros trabalhadores, todos tratados nas mesmas condições e também obrigados a se drogarem com aquela pasta, praticamente agiam como zumbis, sob o comando de alguém que queria apenas abusar da mão de obra gratuita e, claro, lucrar com o trabalho deles. Ao mesmo tempo, eles eram constantemente vigiados. Podia acontecer, como aconteceu, de o efeito da droga passar mais rapidamente em alguém e esse alguém tentar fugir. O fugitivo, no entanto, era capturado e sentenciado pelo Bocor. A partir disso, os homens passaram a ter suas pernas amarradas para não escaparem. O alimento fornecido a eles era o mínimo somente para manter o corpo forte o suficiente para a realização das tarefas. Por mais macabro que pareça ser, isso era feito não com pessoas literalmente mortas, e sim ainda vivas e sob o efeito constante de um psicoativo bastante poderoso. Os homens ficaram nessas condições por até um bom tempo, até que o sacerdote que os detinha morreu. Os relatos não contam a forma com que o escravizador morreu, mas indícios não contam de que tenha sido por alguma doença grave. Assim, os homens passaram a não mais consumir a pasta diariamente, o que fez com que suas consciências pessoas retornassem e eles passassem a ver a realidade em que estavam vivendo. Na primeira oportunidade, Clérvios e mais alguns homens que tinham condições físicas e ainda mentais conseguiram deixar a fazenda. A primeira coisa que ele teve vontade foi de voltar para sua casa e sua família. Os aldeões acreditaram em sua história e, portanto, ele foi considerado um zumbi vivo. Nos anos seguintes, vários médicos e cientistas investigaram o caso. Foi particularmente desconcertante que a morte de Clérvios tenha sido verificada por dois médicos americanos quando o examinaram e vários testemunhos confirmaram que ele tinha, de fato, morrido. ao longo dos anos, uma série de teorias circularam, incluindo a de que Clérvios foi administrado com uma combinação de substâncias subjugantes, incluindo um componente do veneno do baiaco. Existem até fotografias de Clérvios sentado em cima de sua própria lápide, da qual ele teria sido exumado décadas antes. Clérvios Narcisse teve sua segunda e última morte em 1994, aos 72 anos. Você acredita que possa ter sido esse mesmo o caso? Ou que zumbis realmente existem? Há relatos, tanto no Haiti quanto em outros lugares do mundo, onde o vudu está presente, que são ainda mais misteriosos e assustadores do que o caso do haitiano. Um outro caso assustador, ocorrido ainda nos primeiros anos do século XX, envolveu uma garota chamada Felicia Felix Mentor, que tinha por volta de 16 a 18 anos quando morreu, em 1902. muitos moradores estiveram presentes nos rituais de sepultamento por ser de uma família conhecida na comunidade naquela época. Felicia parecia ter adquirido alguma doença que não pôde ser diagnosticada nem identificada e acabou perdendo sua vida. Quase 30 anos depois, em um mês de outubro, algumas pessoas que estavam nas ruas de uma aldeia no Haiti começaram a gritar assustadas e muitas começaram a correr. O motivo? Uma mulher nua, com poucos cabelos e completamente desgrenhados, caminhava estranhamente na direção das pessoas. Seus olhos pareciam vazios. a expressão no rosto dela era horrível e quase impossível de se descrever. Suas unhas estavam sujas e grandes, sua pele parecia rachar e um estranho grunhido vinha de sua garganta. Uma visão de puro terror, que todos na época disseram ser um zumbi. o pior de tudo foi quando alguém reconheceu uma mulher. Claramente, era a jovem Felícia, morta 28 anos antes. Para os residentes daquela remota aldeia haitiana, lá estava a prova da sua antiga crença de que a terra é perseguida por aquilo que conhecemos como zumbis. Nunca se soube o que realmente aconteceu com ela. você acha que ela passou pelo mesmo que Narcisse passou anos depois? Ou que ela tenha sido mesmo o resultado de algo ainda pior e mais macabro? Será? Escreva para mim o que você acha. Obrigado por assistir. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.